Decorreu no passado dia 30 de Abril, no Bar da Associação Académica de Coimbra, a final do Dr. Why, um concurso onde são testados os conhecimentos dos participantes que podem ganhar bilhetes gerais para a queima das fitas. Qual foi a razão pela qual te inscreveste no evento? Foi só pelo convívio e amizade, juntámos as colegas de casa, as amigas da faculdade, viemos cá a divertir-nos um bocado. Então eu inscrevi no evento, não só porque queria ganhar os bilhetes, porque toda a gente quer ir à pala à queima, mas também para estar com os amigos e é sempre bom testar os nossos conhecimentos e essas coisas. O que é que achaste do desempenho e do espírito do pessoal? O espírito aqui no Bar da Associação é sempre elevado, é sempre um divertimento, o pessoal diverte-se muito a responder, a brincar com as outras equipas quando erram e o que interessa é o poder então de poder divertir o pessoal e realizar então uma boa prestação. Todos eles representam essa boa prestação. Achas que deveriam ser promovidos mais eventos interativos tal como este? Sim, é sempre bom o pessoal desafiar principalmente a cultura geral para então ver como é que está. Qualquer programa que passa a televisão desafia sempre a essa cultura geral. Aqui este evento, o Dr. Why, realiza-se todas as segundas de paras aqui no Bar da Associação, tem sempre uma boa e muito boa adesão e o pessoal gosta e vai vindo sempre todas as semanas. Não, 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 não.